E vamos conversar com ela, Simone Oliveira chega trazendo o resumo de notícias aqui da região centro-oeste e sul de Minas. Oi Simone, bom dia. Bom dia Edgar, bom dia Paulo, bom dia a todos. Em Córrego Danta, cinco pessoas ficaram feridas depois de um capotamento ocorrido na BR-354. De acordo com o site Tapiraí MGTV, o acidente ocorreu por causa de um buraco na pista. Segundo o corpo de bombeiros, o condutor de um veículo EcoSport perdeu o controle da direção e o carro capotou e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 50 metros. No veículo estavam cinco ocupantes, dois homens e três mulheres, todos moradores de Lavras, no sul de Minas. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas. Na MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna, um homem de 41 anos morreu e dois ficaram feridos numa colisão frontal entre dois carros. A vítima chegou a ser socorrida, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O helicóptero Arcanjo do Batalhão de Operações Aéreas foi acionado para apoio no atendimento da ocorrência. As causas do acidente não foram divulgadas. Em Formiga, um grave acidente de trânsito foi registrado na BR-354 entre Formiga e Campo Belo. Uma pessoa ficou ferida. De acordo com a polícia militar, o condutor do caminhão disse que o condutor do veículo de passeio invadiu a contramão. Com a colisão, o caminhão tombou fora da pista e o motorista do carro ficou gravemente ferido. Segundo a polícia, o condutor do veículo de passeio não possuía carteira de habilitação. Em País, militares do Corpo de Bombeiros de Arcos e de Formiga foram acionados para combater o incêndio em um veículo numa zona rural. O fogo começou no veículo e acabou se propagando para uma área de lotes vagos e pastagens, sendo necessário o apoio de caminhões-pipa, uso de abafadores e sopradores. No sul de Minas, na rodovia Fernão Dias, um menino de 8 anos foi socorrido em estado grave após carreta carregada com café tumbar. De acordo com Arteres, concessionária que administra a rodovia, o motorista e uma menina de 5 anos tiveram ferimentos leves. Já um menino de 8 anos ficou gravemente ferido. Todos eles foram socorridos. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.